Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica pra você desativar não tem necessidade de desativar se alguém quiser fazer isso opcionalmente faça agora se acontecer do laser queimar ou estragar por algum motivo não tem motivo de deixar ela consumindo energia porque eu já vou mostrar aqui então aqui aqui eu estou desmontando aqui onde fica o gatilho dela tá vendo que aqui tem essa fontezinha aqui a fontezinha do que? 3 volts então é ela que é responsável por ligar o laser então você pode perceber que se você deixar a serra ligada simplesmente na tomada mesmo com o laser desligado, esquenta o cabo por quê? Porque isso daqui é uma fontezinha enquanto tá ligada na tomada ela tá ativada daí ao acionar o botão aqui você ligaria o laser mas caso, como eu já disse quando você queimar ou você opcionalmente quiser desativar você simplesmente vem aqui e aqui tem as entradas de energia você solta o parafusinho e retira uma das perninhas do fio do laser porque assim não fica ligando essa fontezinha a toa aqui se algum dia você conseguir achar uma peça de reposição para consertar o laser ou no caso de estar ligando desligando opcionalmente você pode ligar de novo então é bem simples é que daqui saem dois fiozinhos que vão para essa fontezinha então ela converte a energia seja 110, 220 para 3 volts que é o fiozinho que seguiria para o laser no meu caso aqui eu vou desativar ela eu vou desativar porque ele não está funcionando e se você não viu o outro vídeo no caso eu estou fazendo uns vídeos justamente para isso eu vou fazer uma limpeza geral que eu comprei essa serra usada e se não viu procura no canal ou neste canal ou no canal feito de madeira vai ter um review completo da limpeza dela falou gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou